Bom, então, eu vou começar falando pra vocês de literacia científica, que é o tema de hoje, e eu vou tentar ver se a gente faz uma coisa bastante prática, tá gente? Então a ideia é a seguinte, eu queria começar com vocês fazendo a seguinte pergunta, o que é ciência? Porque como o Pedro falou, é um museu de ciências, né? Então se a gente não é, a gente é um museu de ciências, a gente precisa saber o que que a gente tá, que tipo de coisa que a gente tá trabalhando com as crianças, né? Ou com o povo, com os adultos também. E aí, eu queria saber de vocês, o que é ciência? Alguém sabe dizer? Tô ali no canto, fala alguma coisa do que que é ciência pra você. Tem uma relação com conhecimento, ela tá lá na minha. Tem relação com conhecimento? Que relação? Porque o conhecimento é bem mais amplo, né? Camisa verde aí, com você. Vem de camisa verde, vem de chino mal. Vem todo mundo de verde, né? De ciência, na minha construção, é uma forma de você adquirir conhecimento da natureza usando o método científico. Adquirir conhecimento da natureza usando o método científico. E a pergunta é, da sua natureza? Será? Essa é uma pergunta interessante, mas a definição que você deu foi bem interessante. Porque você falou sobre o método científico, né? Então, se você escrever a palavra ciência, ou Google, tá? Science, em caso, em inglês. Você vai principalmente ver cenas de caras meio loucos, mal vestidos, assim, né? Meio com... É... Parece que é o Pedro, assim. Não, brincadeira. Os caras, assim, meio... Sempre tem um jaleco, né? Um negócio, o cara meio Einstein, assim. E a associação, muitas vezes, é feita com estereótipos. E as pessoas não entendem muito bem, no fundo, o que que esses caras estão fazendo. Será que eles estão estalhando experiências químicas? E se você botar em português, isso não vai mudar muito, tá? Você vai ver quadros com muitas equações. Não transmite muito a ideia do que exatamente se entende por ciência. Então, eu quero mostrar... Eu quero trazer pra vocês a ideia da ciência como uma forma de ver o mundo. Porque, no fundo, eu percebo que ou você entende ciência pra valer, e na hora que você entende ciência, você passa a entender também que essa é uma forma de ver o mundo. Ou você não entende. Porque não dá pra ficar no meio do caminho, né? E a aula hoje é justamente pra trabalhar com isso. Pra mostrar pra vocês como vocês vão entender ciência, eu vou mostrar como a gente está pensando no museu em desenvolver atividades que pensam a ciência. Então, hoje em dia, está muito comum o que o pessoal chama de oficinas de hacking ou de making. O que é que são essas oficinas? Por exemplo, a palavra hack. Quem já ouviu a palavra hack? O que é que você acha que é hack? As pessoas não vão mais levantar a mão, né? Que eu pergunto as coisas. Fala qualquer coisa. Pode chutar. O que é que vocês acham que é hack? Invadir o computador de alguém? Antigamente era isso, né? Mas hoje em dia, o pessoal ampliou muito essa palavra pra quê? A ideia é aquela ideia de que você tenta desmontar ou... O desmontar é bem amplo. Pode ser um aparelho, pode ser... Até já tem se usado a palavra hack até na natureza, assim, pra entender. Ou montar alguma coisa pra entender, né? Aquela ideia do hack. Então, por exemplo, tem atividades como Kids Hack Day. Que é uma atividade que o pessoal vai lá e juntam as crianças e montam... Eles tentam bolar um desafio, um projeto, né? E montam alguma coisa, tá? Tem Science at Play, que é um projeto da Google. Não, que a Google está envolvida. É da Imagination Foundation. Que é a mesma coisa, por exemplo. Ah, vamos medir a velocidade do vento. Né? Só que... O que é o vento? Né? Como é que ele funciona? Como é que eu mediria a velocidade do vento? Aí você tem aquela cidade de hacking. Que você vai desenvolver alguma coisa pra tentar medir o vento. E tem vários projetos por aí. Eu tô com uma aluna, inclusive, que tá fazendo essa... Um levantamento das várias iniciativas pra gente pensar. Como o museu pode fazer isso? Então, a gente vai fazer uma aqui agora. Vocês vão ser cobaias. Ah, tem também a parte de maker, que a gente chama. Que eu acho que algum dia a Gabi vem falar pra vocês, né? Que tem o FabLab, a ideia de impressoras 3D, de você ter equipamentos ou artefatos pra fabricar coisas. Então, o hacker e o maker, eles meio que se complementam na nossa visão, né? Mas, gente, no museu, inclusive, tem impressoras 3D que a gente tem explorado essas coisas. Bom, qual a diferença de trabalhar com essas atividades se o que a gente tá pensando é ciência? Porque, note, apenas essas atividades, trabalhar com hacker ou com maker, não as tornam ciência. Ou uma forma de aprender ciência. Você pode fazer isso de outras maneiras. Mas, se a gente tá querendo trabalhar com ciência, qual seria a diferença? Então, essa reflexão eu quero fazer com vocês agora, tá? Pra fazer essa reflexão, bom, eu vou fazer uma atividade com vocês que eu fiz com alguns mediadores do museu. Aí, ó, o pessoal tava aí, né? Vemos como todo mundo tá feliz, né? É bom ser mediador do museu. Então, a gente vai falar sobre crianças e aprendizagem, né? A gente vai fazer uma atividade aqui onde eu vou tratar vocês como crianças. E a gente vai fazer uma atividade. E a ideia é a gente refletir sobre ciência, sobre ela. Então, uma das perguntas que eu vou fazer é, se a gente vai fazer uma atividade com as crianças, a gente pode classificar qualquer coisa como científico, né? Porque isso é uma debate que a gente fez no museu. Entender o que é ciência é importante pra entender quando você tá fazendo atividades com a criança, que envolvem ciência. Porque nem toda coisa é ciência. Ah, vamos brincar de roda. Será que isso é ciência? Então, a gente tem que se perguntar, né? E por que que ciência é importante? A gente vai responder isso. Como uma atividade envolvendo ciência é diferente. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa entender o que é ciência pra poder responder quando a gente faz atividade. Então, a gente vai fazer o experimento do aviãozinho. Vocês vão fazer agora, tá? Tá todo mundo com o cara que tá dormindo aí, acabou de almoçar, tá jiboiando. Já ouviu esse termo? Jiboiando? O cara fica ali. A gente vai uma jiboia comer um boi. Fica ali. Salve ele. Então, vamos lá. Vamos fazer o experimento do aviãozinho agora. Então, vocês vão pegar uma folha de papel. É que eu pego até muito folhas de papel. Tem folhas de papel. E eu quero que você lance esse aviãozinho, você crie um aviãozinho pra ir o mais distante possível. Então, a sua meta é que o aviãozinho chegue o mais distante possível. Tá certo? Então, a gente depois vai fazer uma competição aqui. Todo mundo vai jogar e a gente vai ver quem foi mais longe. Tá certo? E aí, a gente vai, então, testar se você conseguiu fazer o aviãozinho que foi mais longe. Todo mundo entendeu o que é pra fazer? Tá. Então, daqui a pouco vai chegar o papel e aí a gente vai fazer o experimento do aviãozinho. Tá certo? Enquanto isso, enquanto a gente tá fazendo a atividade, porque aí depois eu vou perguntar isso pra vocês, eu vou querer que vocês respondam a questão. O que é que tem de ciência nisso? Tá? Então, a gente vai responder essas questões que a gente fez antes aqui. Como uma atividade envolvendo ciência diferente? Vocês vão ter que trabalhar com isso. Chegou o papel. Então, vamos lá. Vamos fazer o experimento 1. Uma folha para... Dá duas logo. Pega logo duas que a gente vai ter que fazer a segunda versão. Duas folhas. Vocês têm 15 minutos pra fazer a prova, tá? Mas só comecem quando a gente falar que pode começar, não é isso? Deixa eu virar. Deixa eu virar. E só quando falar pode começar que vocês começam, tá, gente? Então, vamos lá. Já pega logo duas, porque vocês vão precisar fazer uma segunda versão. Bom, o que é que vocês conseguem observar nesse aviãozinho? Nesses aviãozinhos. Esses três foram os três melhores, né? Esses daqui foram os três melhores, que deram maior distância. Tudo bem? E a gente tem mais esses três, que foram os três piores. Certo? Vocês conseguem ver algum padrão? Conseguem ver algum padrão? Se eu fizesse uma segunda rodada, como é que vocês fariam os seus aviões? Mais parecidos com esse? Ou mais parecidos com esse? Como é que vocês conseguem ver algum padrão? Como é que vocês conseguem ver algum padrão? Tá? Você não sabe fazer algum padrão? Não, eu faria do mesmo jeito. Bom, se todo mundo fizesse desse jeito, certo? Ia chegar uma hora que entre esses, um subgrupo ia ficar melhor. E a gente ia olhar alguma outra característica. Por exemplo, esse cara aqui tem um negócio que nivela. Será que isso é melhor? Será que não é? Então, o que a gente consegue aprender desse experimento? Eu não vou fazer ele todo com vocês, mas na prática, esse experimento, ele teria... Peraí, meu negócio do pad, eu acho que tá... Então, isso é o que vocês fizeram, a primeira etapa de jogar, né? Tem uma forma de a gente avaliar o que a gente fez? A gente consegue avaliar? Existe uma forma de avaliar o que a gente fez? A gente avaliou? Como foi que a gente avaliou? Viu qual foi o começo aonde? Hã? Quem foi que falou? Viu qual foi o começo aonde? Você viu quem foi o começo aonde? Então, a gente desenvolve um método simples de avaliação, concorda? E fazendo uma avaliação, o que isso me traz? Então, a medição de distância foi a avaliação, não é isso? E o que isso permite pra mim? Se eu tenho uma avaliação objetiva? Eu consigo refinar ele, não é isso? Então, se eu fizesse... Se eu mudasse o experimento, porque não vai dar tempo, senão vai ficar muito longo, Mas eu dissesse assim, monte um avião de papel, de modo que ao ser lançado fique mais tempo no ar, tá certo? Vocês concordam comigo que isso é outra métrica? Talvez esses da direita, que foram os que perderam, eles se saíssem bem na hora de ficar mais tempo no ar, porque eles têm uma asa mais ampla, tá certo? Notem que eu consigo fazer métricas, e através da métrica, você consegue avaliar quem foi que alcançou, quem foi que não alcançou. Então, esse negócio do pé está atrapalhando. Tem um fantasma, eu vou ter que conseguir desmontar, desmontar não, parar ele, deixa eu ver se eu consigo parar. É esse cara aqui. Ah, eu acho que aqui eu consigo. Se desligar, pronto, é mais simples. Ah, ele não está, ele não desligou, nossa, ele não desligou o negócio, ele desligou o mousepad. Ah, ele desligou o mousepad, eu acho. Não, e agora que eu não tenho mais mouse, como é que liga, né? É, eu acho essas coisas do Windows geniais. Ah, já vi aqui. Liguei de novo. Eu queria desligar o touch, mas eu acho que não tem jeito de desligar o touch, é só o pad que desliga. Devia ter um negócio para desligar o touch, que é aqui, eu acho. É, ele não está. Tá, então vamos lá, vamos para frente, gente. Então, ele foi muito para frente, desculpa. Então, a ciência... Ai, caramba, ele não vai deixar. Ele não vai deixar, vou ter condado de morte, mas ele não vai deixar. Então, a ciência é a arte de você cometer erros e aprender com eles. Essa é uma definição possível de ciência, né? Então, aqui, eu não sei se tem essa filhinha da pra vida aí, mas o cara puxa uma alavanca e leva um choque aqui, né? Um raio na cabeça. Então, se o cara é uma pessoa normal, eu acho que ela pensa assim, eu acho que eu não deveria fazer isso, né? Se é um cientista, ele fala assim, deixa eu puxar de novo para ver se acontece de novo. Então, você vai experimentando, né? Então, é realmente, é que é um experimento que eu fiz, uma vez que deu muito errado, deu muito trabalho, deu muito errado. E é interessante, porque a gente aprende com as coisas que a gente faz errado também, né? Então, agora, vocês acham que a gente já consegue definir melhor o que é uma atividade que envolve ciência e o que é uma atividade que não envolve ciência? Será que ter a capacidade de mensurar, de testar, é suficiente para a gente dizer que é uma atividade científica? Porque foi isso que a gente fez com o aviãozinho, não foi? Será que isso é suficiente? A gente já pode dizer que isso é ciência? Tem? Quem é que sabe dizer? Então, a gente vai fazer uma outra atividade agora, é o experimento 3. Eu quero... Passou. Passou? É, ele vai ficar brigando contra mim. Eu quero que vocês me digam, quem é que sabe me dizer quanto tempo leva um ovo para cozinhar, de modo que ele fique com a gema mole. Quem é que pode me dizer? 3 minutos. Hã? 3 minutos depois da abolição. 3 minutos depois da abolição. Quem mais? Alguém mais sabe? 4 minutos. 15 minutos. 15 minutos? Menos de 15. Menos de 15. Você deixa 15. E fica a vagina madura. Quem mais? Se eu disser para vocês que eu sou um cara, que entendo de cozinha, e que eu garanto para vocês que em 6 minutos fica a vagina madura. Em que condições? Em que condições? Depois que a água estiver fervendo, eu boto o ovo. Vocês acham? Tá bom? Vocês acreditam em mim? Acreditam ou não? Preciso saber, né? Eu não pareço um cara confiável. Olha para mim. Eu sou um cara confiável. É a mesma coisa do cara que chega para você e diz assim, se você tomar chá de ervas, qualquer erva, todo dia você vai ser um cara saudável. Você olha para o cara, o cara parece confiável, boa pinta. Então deve ser verdade, né? Não é isso? Não é mais ou menos por aí a ideia? Não? É o que a gente faz. Aí entra a história da diferença. Eu vou ficar brigando contra a máquina, infelizmente. Ela não sabe nada de método científico e ela fica fazendo as coisas aleatoriamente. Bom, então, para saber a resposta a essa questão, é a resposta do que a gente chama de ciência, né? Porque em ciência, a gente não faz ciência assim, concorda? Se eu quero saber se um ovo cozinha em seis minutos, como é que a gente faz? Você pode fazer um experimento. Ou o que mais? Você não precisa fazer todos os experimentos com a ciência para acreditar que tudo funciona, concorda? Ou o que? Você vai acreditar no cara que tem boa pinta e tal? Então, o que que é? A gente vai procurar relatos, o que que tem nesses relatos? Ela fez o experimento e relatou. Isso se chama o quê? Revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica é o processo de você ir buscar na literatura, talvez o que ela está falando, quem fez aquilo ali. Mas o relato em si tem alguma coisa escrita, o que é aquilo? Um método, quem falou método? Tem um método escrito ali. Tem um método, certo? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso olhar o método, ver se o método é um método coerente. E, se eu quiser, eu posso reproduzir. Eu tenho o direito de reproduzir. E isso acontece muito. As pessoas reproduzem e refutam, às vezes, dizem, não, não, não. Então, eu vou lá e cogei o meu ovo. Não, eu cogei no meu e não deu. Seis minutos deu diferente. E aí? Se está errado, eles revisam. Mas, para eu poder testar, eu tenho que ter uma coisa escrita, concorda? Então, vamos falar sobre o método. A gente vai para o experimento 4. Eu quero que vocês peguem o papel agora, o outro papel. Não sei se tem uma parte branca, tem? Bom, vocês vão escrever os passos para preparar um ovo cozido. Eu quero que vocês digam. Todos os passos para preparar um ovo cozido. É o método agora, hein? O método. Essa é a aula de algoritmo também. É, de algoritmo também. Exatamente. Vai ser anônimo, tá, gente? Então, etapas. Pegar um recipiente de alumínio. Uma latinha, talvez sirva, talvez sirva. Uma tampinha de alumínio, um recipiente. Acho que sim, né? Isso serve também. Recipiente de alumínio. Pode ser de qualquer tamanho, né? Eu entendo. Pode ser uma panela de pressão. Quer que eu vá desenhando? Quer que eu vá desenhando? Desenhando, desenhando. A Gabi vai desenhar o experimento. Recipiente de alumínio. Colocar 400 ml de água, mas não está dizendo aonde, né? Eu posso colocar 400 ml de água, eu posso botar na pia, por exemplo. Vou botar na jarra. Bota na jarra, acho que é justo, né? De água. Vai para o jarra. Vou pegar um ovo grande e branco. Acho que isso está claro. Ah, não, recipiente. Ah, esse aí é bom, gostei. Colocar no recipiente de água, então. Acho que é para botar na jarra, porque eu entendi. Levará o fogo. Levará o fogo. Levará o fogo. Levará o fogo. Ah, aguardar, levantar a fervura. Aí ele te aguarda. Para de ser uma moda. Desligar após 4 minutos. Bom, esse foi o primeiro experimento, tá? Segundo experimento. Pegue um ovo. Esse não precisa ser branco, Gabi. Pode ser vermelho, pode ser de outra cor. Coloque água suficiente para cobrir o ovo. Nossa, vai ter que ser bastante água se for descer, hein? Em uma panela... Lenteira. Uma panela lenteira. E ferva. Agora, a gente estava de fervo com só água. Por que eu estou entendendo? Eu não sei o que que é para ferver. Adicione ovo na água fervente. O ovo na água fervente. Aí você bota o ovo. Aguarde entre 10 a 15 minutos. Retire o ovo da água e coloque em água gelada. Descaste o ovo. Então, esse está razoável. Eu continuo a chegar em um ano de Páscoa. Ninguém falou que era água de galinha. Ninguém falou que era de galinha. Botei no pau. Fugiu. É, e esse primeiro, ela estava por água em outro lugar também, né? Pegar ovos. Vivo a panela. Ovos. Pegar ovos. Pegar ovos no cruzal. Vígula panela. Pegar ovos. Vivo a panela. Eu me entendo dessas explicações. É. Pegar ovos. Vígula panela. Temos porque agora eu... Enfim, os ovos assim, vários, a gente só tinha aqui. Mas agora eu peguei de podônia. Pegou de podônia. E panela, né? Panela. Esquentar a água. Bom, colocar água na panela. Esquentar a água, mas não necessariamente é essa. Aqui está falando uma água gelada. De repente, a gente esquentar a outra água. O que é essa, né? Esperar a água gelada. Boa. A água entra em ebulição. A gente pode pensar naquela ali, né? Entra em ebulição. Ela não está em ebulição, né? Ela não está no fogo. Colocar ovo com água em ebulição. Nossa, ovo com água vai ser muito sucesso. Você coloca no chuveiro? Será não. Após três minutos, desligar o fogo. Aí vem descascar o ovo por mais dez minutos. Nossa. Ah, não. Deitar, né? Deixar o ovo por mais dez minutos. Então, você pega, leva lá para fora, sei lá, na gramada. Você deixa o ovo. Abandona ele por dez minutos. Retirar o ovo da água. Poxa, ele já estava fora. Bom, então essas são as explicações. Mas a brincadeira é para vocês verem o seguinte. Tem um vídeo aqui no YouTube que vale muito a pena. Que o pai pede para os filhos fazer as instruções, tá certo? Para o ovo. E é muito interessante. Mas isso aqui serve para quê? Para a gente entender a importância de que o método, esse é o vídeo, o método precisa ser muito bem escrito e detalhado para que a gente possa reproduzir e validar o que a gente está fazendo. Então, o método, ele é fundamental na ciência. E aí é bom a gente distinguir ciência de ciências, né? Alguém? Você estuda ciências na escola, né? Então, a diferença entre ciência e ciências é que a palavra ciência geralmente remete aos resultados da ciência. E tem muita gente que acha que entender de ciência significa entender de resultados. Ah, eu preciso saber química para saber ciência. Ou eu preciso saber... E no fundo, no fundo, mais importante do que saber todos os resultados é saber o método. Como as pessoas chegaram naquilo. Às vezes você nem sabe tanta coisa, mas você sabe ler, interpretar e entender o método. Ler, interpretar e entender como foi feito é principalmente o que a gente chama de literacia científica. Então, a literacia científica é essa capacidade que a gente tem dessas questões, tá certo? Porque no dia a dia, no mundo, a gente tem vários problemas. Eu já discuti recentemente com várias pessoas, por exemplo, está tendo uma onda nova aí de gente que não quer tomar vacina. É, porque diz que a vacina é isso e a vacina é aquilo. E aí você percebe, quando você começa a fazer perguntas fundamentais, que as pessoas não tentam entender, certo? Elas não tentam olhar o método, o que é uma vacina, como é que a vacina funciona, quais são, não. É porque alguém falou que a vacina está... Ou porque o Facebook agora virou um lugar de verdade absoluta, né? Já chegaram a me mostrar uma vez. Abriram um negócio de Facebook aqui, ó. Como se fosse a prova científica final. Está escrito no Facebook, eu falei. Nossa, isso não... Isso é bem importante. Então, a gente cada vez mais, está precisando trabalhar com as pessoas, a literacia científica. E o que é a literacia científica? É a capacidade de você não só fazer o próprio experimento, mas você ler sobre ciência, ler artigos, ler coisas, entender e saber criticar. Porque nem sempre você vai concordar. Nem sempre. Mas você precisa ter bases, fundamentos, ferramentas, para saber como criticar ou não. Não dá para ser aleatoriamente. E a ciência e o senso comum estão constantemente em briga. Às vezes sim. O senso comum é principalmente explicado como uma forma de a gente compartilhar conhecimentos que nos ajudam a enfrentar coisas no mundo. Nem sempre o senso comum é ruim, nem sempre o senso comum está errado. Em muitos casos, o senso comum é importante. Porém, tem vezes que não. E quando o senso comum não está certo, tem muita gente que acaba fazendo bobagem. Então, é aquela história que às vezes as pessoas me falam, se você sair na chuva, você vai ficar gripado. Aí eu falo, bom, eu estou até rouco, está vendo? Até combina. Aí eu falo, bom, gripe é um vírus. Não sei, cai com a água da chuva? Não sei, eu queria que você me explicasse. Aí as pessoas ficam, aí se não, é porque a chuva é fria. Eu falo, a água do mar está bem. Então, se eu entrar no mar, eu vou ficar gripado? Aí eu começo a trazer as pessoas, a percepção, tentar entender o que elas estão falando. Pode ser que se você se molhar e você ficar muito frio, você tenha algum problema com a temperatura, você pode ter uma reação alérgica, você pode ter hipotermia. Mas, você tem que saber o que você está falando. Gripe é uma coisa. Resfriado, que é o que talvez eu estou falando agora, é outra coisa. O que vai acontecer quando você está na chuva é uma outra coisa. Então, às vezes, você tem que usar a ciência para questionar o senso comum também. Porque nem sempre o senso comum está certo. Um dos caras que é clássico, que enfrentou essa história do senso comum, foi esse cara chamado Helman. E ele criou uma coisa interessante. E é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. De onde vem o material, a matéria-prima das plantas? Porque note, era uma das coisas que as pessoas no passado, elas tinham uma curiosidade enorme. E você pensa o seguinte, se eu planto coisas que crescem muito, árvores, por exemplo, certo? Elas têm, tem muito, precisa de muita matéria para fazer uma árvore, concorda? De onde é que vem essa matéria? Do chão? Porque se vem do chão, o chão tinha que ir descendo, não é? Na medida que eu fosse plantando, o nível ia ter que ir descendo, não é? Faz sentido, não faz? Como é que vocês me respondem isso? Ele vai descendo mesmo? É, responder. Não desce, não? Por quê? Pensa aí. É muita matéria, uma planta que você põe lá, sobe ali, de onde é que vem aquilo ali? As pessoas acreditavam no passado, que é o mais trivial, que vem do chão, porque a planta tem raiz, ela puxa a coisa do chão, então ela usa essa coisa do chão para fazer, vem da onde mais de Marte. E o que vocês acham? De onde é que vem a matéria de uma planta? Vocês acham que o chão desce? Não. Não, não desce. Se não desce, de onde é que vem o raio da matéria? Do chão. Do chão. Do chão? Do sol e da fotossíntese. Do sol e da fotossíntese. com o sol, com os sais minerais? Sais minerais, só? Porque o sol e fotossíntese produzem energia, mas a energia não é matéria. Quer dizer, até, eu não vou falar que isso. Melhor não, né? A planta consegue transformar energia em matéria, né? Não vem dos vulcões? A matéria é necessária para... Não vem dos vulcões? Dos vulcões? Mas aí ele tinha que tirar do solo, não tinha? Vocês não se perguntaram isso, né? Nunca. Você vê uma árvore enorme, você não se pergunta, né? Pois é, a galera da época também começou a se perguntar, Ivan Helman, disse assim, bom, vocês acham que é o quê? Ah, é que vem do chão. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos plantar árvorezinho de vaso. Árvore mesmo. E a gente vai pesar. Não é? Porque eu acho que pesar é uma forma e a gente vai deixar essas plantas num lugar que seja isolado assim. Vai ter que entrar luz, claro, uma tela, mas além de luz e ar, que elas pressionam luz e água, né? Porque não precisa regar, não entra mais nada. E aí depois, ele foi, ano a ano, foi pesando e o peso foi aumentando. Aí ele falou, pô, mas como o peso tá aumentando? O que que ele concluiu? Ele só concluiu o seguinte, do chão não vem. Porque se viesse do chão, o peso tinha que se manter constante, concorda? Que sai do chão e entra na planta. Não vem do chão. Então, o que que ele concluiu naquela época? Naquela época, ele concluiu que não vem do chão. Ele não sabia explicar da onde vinha. é claro que depois, a química orgânica, tudo isso, mostrou que basicamente a matéria, não sei se vocês lembram se estudaram isso no colégio, matéria orgânica é feita de que basicamente? Carbono, hidrogênio e oxigênio, principalmente. Depois tem os outros, em pequenas quantidades, mas esses três são os principais. De onde é que vocês acham que vem? Carbono. Gás carbônico. É por isso que as plantas absorvem gás carbônico. Não é porque elas são boazinhas para a gente. É porque elas precisam do carbono. Está certo? Hidrogênio e oxigênio. Do ar. Não, não só do ar, da água, né? Hidrogênio vem da água. H2O. Então, elas usam isso para fazer matéria. Certo? Então, na verdade, a água que ele estava botando e o gás carbônico que as plantas estavam absorvendo, era o que elas usavam para fazer matéria. Só que ele só pode provar isso usando um método científico. Ele usa um método. Veja que ele escreveu um método. E se vocês lerem o método, vocês conseguem entender. E faz sentido. E se vocês não concordarem com o Helmut, vocês podem reproduzir o experimento. Está certo? Então, essa parte eu vou pular porque a gente já falou do ovo. Então, é engraçado, eu gosto de falar dessa parte, porque quando eu falei para vocês sobre o ovo que eu disse que cozinha seis minutos, e aí eu perguntei, vocês acreditam em mim? Então, no fundo, você tem dois caminhos aqui. Quando eu falo de fé aqui, eu não estou falando de religião, tá, gente? Eu não estou falando de fé em Deus, fé em nada disso. Não desliguem esse canal aí, que eu não vou entrar nesse debate. Porque eu acho, inclusive, que isso não é função da ciência, entrar nesse departamento. e tal. É a minha visão. Então, não me lembro disso. Quando eu falo fé, significa que você pode ter fé em várias coisas, né? E você pode ter fé, por exemplo, em mim. Ah, você acredita em mim? Então, fé significa que você acredita em alguma coisa sem precisar de comprovação e evidências. Esse é o princípio. Se você precisar que alguém comprove, deixou de ser fé, passou a ser outra coisa. Então, você tem dois caminhos para acreditar, fé e ciência. Tem coisa que você pode decidir que você vai ter fé. A decisão é sua. Mas, quando você vai para a ciência, então, aqui eu estava falando de um caso, por exemplo. Bom, deixa eu mostrar o caso, porque todo esse slide está preparado no caso, que é parecido com a história do ovo. Por exemplo, imagine que eu e você todos ia comendo num restaurante aquilo. Aí, eu falo para você assim, olha, eu sou um cara saudável, por isso que eu escolho o que eu como. Aí, você me pergunta, como é que você escolhe? Aí, faltou um slide aqui, mas eu digo assim, olha, eu sempre como as coisas vermelhas. Parece um critério, né? Aí, você vai ter, o que você tem? Ou então, você fala assim, cara, confia em mim, eu sei escolher, você não precisa me perguntar como é que eu faço. Não parece um cara confiável? Confia em mim, cara, eu sei escolher comida. Então, você tem dois caminhos, né? Ou você acredita em mim, porque eu pareço um cara confiável. Ou você vai tentar a ciência. Então, se fosse o caminho da fé, seria isso, né? Ou então, você fala assim, tem isso, né? Eu sinto que eu estou comendo bem. Sinto isso. É uma coisa que vem de dentro, assim, tá certo? Você pode acreditar. Então, quando eu sigo o caminho da fé, eu sou limitado a acreditar ou não, tá certo? e mesmo pessoas que estão sendo sinceras, podem estar erradas em alguns casos, tá certo? Eu posso estar sendo sincero, eu posso acreditar piamente, que comer abacaxi todo dia, faz bem. Eu posso acreditar nisso, mas eu posso estar errado. Tá? E como você segue esse caminho, você não consegue tornar explícito, verificar e aprender. Porque é um conhecimento que não está provado. Não dá para reproduzir, não dá para debater. Eu não consigo debater com uma pessoa se ela não me explica a lógica que tem por trás das coisas. Como é que eu vou argumentar? Como é que eu vou concordar ou discordar? Como é que eu vou refinar? Inclusive, aprender a fazer o debate científico é importante. Tem pessoa que se ofende. Eu gosto muito de perguntar por quê, sabia? Às vezes as pessoas falavam assim, ah, é que comer carne faz mal. Aí eu pergunto, por quê? Eu não estou falando que faz o que não faz, eu só pergunto por quê, né? Aí a pessoa me diz assim, não, é porque a carne fica uma semana no seu estômago. Aí eu falo, aonde? Sério, eu pergunto aonde? Tem tipo um departamento de carne que ele entra e fica lá, porque pelo que o conhece do estômago ele não tem compartimento. Ele é o único lugar onde a comida vai digerir e desce por um tubo. Não tem lugar para ficar guardado. Olha, essa pessoa aqui vai ficar aqui. Não. Aí tem um cara que fica grudado. É grudado? Tem coisa que fica grudada. Então a pessoa começa a perceber que se ela quer afirmar alguma coisa, ela precisa entender do que ela está afirmando. Não é só de, ah, também. Ela não precisa afirmar o filho bem, tá, gente? Eu estou fazendo o seguinte, se a pessoa fala para você, eu pergunto por quê? Eu acho que essa é a pergunta, é uma pergunta honesta, não deveria ofender ninguém. Certo? Então, como trazer o conhecimento para um plano que ambos possamos discuti-lo e refiná-lo? aí entra o método que a gente acabou de falar. Tá certo? Por exemplo, o método pode ser eu não como caro. Isso é um método. Tá certo? Ou o método pode ser eu só como legumes vermelhos. Mas eu posso ir explicando. os legumes vermelhos, quer dizer, eu posso refinar o meu método e você agora pode concordar ou não comigo. Tá certo? Então, o método é uma coisa concreta que você pode ver, discutir, reusar e refinar. Então, é isso que a gente faz na ciência. Eu vejo o que o outro fez e eu ainda posso melhorar. É a história do aviãozinho, concorda? Ou o cara pode chegar para mim e explicar, olha, o meu aviãozinho eu fiz com uma ponta afinada e ele comprido e ele pode inclusive explicar por que ele fez desse jeito. E eu posso reusar, eu posso fazer um igual ou eu posso melhorar ainda. Ah, mas além disso eu ainda faço tal coisa e fica melhor ainda. Certo? Se eu não der uma forma ao método, eu sou obrigado a acreditar ou não. Então, eu preciso dar uma forma e isso é importante. Então, a gente fala na ciência que o método ele é verificável, então alguém tem que ser capaz de verificar. Ele é falseável. O que que significa ser falseável? Vou mostrar daqui a pouquinho. Reprodutível e pode ser debatido. Então, peraí, eu acho que eu falo de cada um aqui. deixa eu me lembrar. Então, bom, vamos falar sobre o verificável que é o primeiro, tá certo? Porque o método ele se confunde com a ciência. quer dizer, quando você tem um método, você pode fazer uma auditoria. Aí, Pauli, eu não sei se alguém me fala do Pauli, o pessoal que estudou física já ouviu, ganhou o nome de física, mas também tem muita contribuição que é usada na química também. Uma vez ele foi consultado sobre um prêmio novo que eles queriam dar para um cara que estava trabalhando na área de psicologia. eu agora nunca lembro se era o Freud ou era alguém mais ou menos do pote do Freud. Eu acho que era Freud. Aí, o Pauli falou uma coisa muito interessante. Ele falou, it's not even wrong. O que ele quis dizer? Não está nem mesmo errado. O que ele quer dizer que está mesmo errado? E isso é muito interessante. Ele estava falando sobre as ideias de Freud. não quer dizer que está errado. Ele não disse que estava errado. Ele não disse que estava certo. Ele disse que não dava para testar, não dava para validar se está certo ou se está errado. Lembra quando eu falei que a gente tinha que ter um método para verificar qual é o melhor avião? Então, eu consigo saber se está certo, se está errado, concorda? É o que está mais longe, é o que chega mais distante. Mas se eu dissesse para vocês, olha, a gente vai escolher um avião mais bonitinho. A gente está falando de ciência. Como é que eu valido se é bonito, não é uma coisa subjetiva, pessoal, não é? Então, pode ser que eu não consiga validar. Talvez eu esteja fazendo outra coisa, que também pode ser importante, pode ser arte, pode ser uma coisa simples, mas não é ciência, está certo? Então, para ser ciência, eu preciso ser capaz de verificar sobre métricas precisas para saber se está certo ou não. E o que ele falou, no caso, nas ideias de Freud, porque o Freud, depois vocês podem ver palestras específicas sobre isso, eu posso recomendar, ele tinha ideias que eram tão amplas e complexas e baseadas em coisas que ele não fez experimentos como ele precisa, que não dava para experimentar, fazer experimento com aquilo. E várias pessoas já tentaram experimentar e nunca conseguiram. Então, não dá para dizer que ele estava certo nem que ele estava errado. o método, ele não é exclusivo da ciência, você vai ver método em várias outras áreas. Você tem o método para tomar banho, por exemplo, todo mundo tem. E por que alguém tem o método para tomar banho? Alguém imagina? ou alguém não tem método para tomar banho? Estou olhando aqui para ver. Por que a gente segue o método para tomar banho? por que um dia eu vi que o método está dando a ciência. Hã? Por que um dia eu vi que ele tem jeito de tomar banho para dar ciência. É, você valida ele, né? Como é que você valida? Desde que você é pequeno, o seu homem fala você não lava a orelha. Aí você fala pô, meu método está faltando lavar a orelha. Aí você vai pensando, você vai refinando com o tempo, né? Você vai aprendendo, é, você tem gente que lava de baixo para cima, de cima para baixo, começa com o pé, começa com a mão. Cada um faz, mas é um método. Você segue uma sequência, você sabe qual é a sequência e você repete ela. Mas por que você repete? Porque você sabe, você desenvolveu um método, né? E você sabe que é aquela sequência. Você vai testando, refinando, validando. Então, assim, é um pouco inspirado nessa ideia, né? Então, o método de tomar banho no dia a dia, foi o que eu perguntei. Você pode reproduzir. Se você tem um método para tomar banho, você reproduz todo dia. Deu certo? Eu reproduzo. Isso é reproducibilidade. Eu tenho um checklist e isso é importante no método. Eu sei que não está faltando nada, né? Não, não. Vou ter que lavar todas as partes do corpo. Pode ter um checklist ali. Beleza, né? Já aconteceu de você estar no meio do banho, aí você começou a fazer outra coisa, você esqueceu em que parte você estava, aí você tem que tomar banho para de novo, você não vai. Sei, mas eu faço isso às vezes. Bom, avaliação. Então, você consegue avaliar. As pessoas vão dizer, pô, cara, você não vai aumentar mesmo, né? Refinamento. Você consegue melhorar, né? Auditoria e debate. Se você quiser, você pode até discutir com alguém o método de tomar banho. Tem gente que usa sabão líquido, tem gente que não usa. É um negócio que é um raio, é difícil usar sabão líquido. Eu preciso usar aquele sabão comum, mas a gente pode debater essa questão, né? Então, o que é um cientista? O método tem diferentes perspectivas, tá certo? Não é uma coisa que tem uma única forma. As pessoas discutem. Tem coisas que todo mundo concorda. Mas, se a gente quiser, qual é, então, o método? Isso é bem debatido e ele muda de uma área para outra, tá? Então, às vezes, você vai falar o método em ciências sociais, você está falando de um método. Você está falando do método em física ou em computação. Cada um tem o seu método, né? Tem alguns autores que eles tentam mais ou menos dar uma forma genérica para o método, né? Que é você formular um problema. Então, você tem que partir de um problema que você quer resolver. A ciência é baseada em problemas. Você vai pesquisar o que é que as pessoas já fizeram. Então, isso, eu acho que foi em Newton, ele falou, não sei, eu acho que eu tenho mais para frente. Porque ele disse que se ele conseguiu vir além é porque ele se apoiou no ombro de gigantes. Então, quando você faz ciência, você tenta olhar o que os outros já fizeram para não começar do zero. Aí você constrói o que a gente chama de modelo teórico. Você vai tentar fazer o modelo daquilo que você está propondo e aí você vai testar ele. Então, o modelo pode ser um aviãozinho. Tem um modelo, vai um avião, um estacinho, aí você monta o avião e testa. Aí você apresenta os resultados. Aí você pode ir refinando, né? Validar, ajustar, validar, ajustar, e vai refinando. Bom, o Descartes é um cara que é famoso porque ele escreveu um livro chamado Discurso do Método, né? Discurso, ele lá metódico, né? Que é um livro em que ele sugere, inclusive, que você pegue coisas mais complexas e divida em coisas menores. E isso reflete até hoje na ciência. Porque tem coisa que é bem complicada, certo? Tem coisa na ciência que é complexo demais para você testar o todo. Aí você tenta testar pedaços pequenos, né? E validar pedaços pequenos, entender coisas pequenas. Um exemplo clássico é o funcionamento do cérebro humano. O funcionamento do cérebro humano é complexo. É por isso que, inclusive, os primeiros psicólogos não conseguiam fazer um método no impreciso. Porque o cérebro é tão complexo que se você escrever de forma muito complicada, não dá para você testar e validar. Hoje em dia, os cientistas testam coisas mais simples, não é? Testam comportamentos mais simples, reações mais simples, para depois juntar essas coisas mais simples e tentar ir provando uma coisa mais complicada, certo? Por exemplo, ele testa uma coisa do tipo, com uma idade de dois anos, será que uma criança consegue reconhecer o que é um objeto? Então, é uma coisa muito simples, aí você tem uma forma de testar. Essa ideia de reduzir também é uma posição filosófica. Se a gente reduz e olhando só os pedaços, será que eu consigo explicar o todo? Não sei. Quer dizer, há controvérsias quanto a isso. Isso é o que a gente chama de reducionismo. Muitas vezes, as partes só, se você olhar a parte sozinha, você não consegue explicar o todo. Por exemplo, vamos falar do cérebro humano. Até hoje, existe uma tentativa de explicar a consciência, certo? se você olhar para o neurônio e como o neurônio funciona, você diz, putz, mas não dá para explicar como é que você tem consciência só olhando esse negócio. É muito simples o funcionamento do neurônio. Então, existe o que a gente chama de comportamento emergente, que é um comportamento que emerge quando as várias partes pequenas interagem entre si. E é isso que o cérebro faz. Então, às vezes, não dá para você ser reducionista. Bom, então, tem a questão da reprodutibilidade, você tem que ser capaz de reproduzir. existe a questão que o que a gente chama de correlação e causalidade. O que que é? O que que é correlação? Correlação é quando alguma coisa está correlacionada com outra, certo? Por exemplo, eu posso dizer que se eu deixar ovo seis minutos na água fervendo, ele vai ficar cozido com a gema mole, que é o que eu estou propondo aqui. Existe uma correlação entre o tempo, a água fervendo e o estado do ovo. Tudo bem? Tudo bem que tem uma causalidade? Bom, é uma correlação. Há uma causalidade? O que que é a causalidade? Qual é a diferença entre causalidade e correlação? Alguém consegue me dizer qual é a diferença? Então, causalidade significa que uma coisa causa a outra. Água fervendo, botar um ovo causa o ovo ficar cozido? Eu acho que sim. Será que olhando só com relação eu consigo provar causalidade? Vamos testar uma coisa que é com relação, certo? Quando o ovo está fervendo, você acha que as pessoas ficam olhando o ovo fervendo na água? Vocês já viram alguém que fica assim? Alguém já viu? O tempo todo, seis minutos. Tem alguém que faz isso? Não, né? Se eu for fazer uma estatística no mundo inteiro, entre cem mil pessoas, uma deve fazer isso, certo? Então, existe uma correlação. Não olhar o ovo que você vê na água faz o ovo ficar cozido. É isso? É a causalidade? O que faz o ovo ficar cozido é que você não fica olhando. Deve ser isso. Não, existe uma correlação. Por que uma correlação? As pessoas não olham porque aquilo não é interessante, etc. Mas não é isso que faz o ovo ficar cozido. Então, coisas acontecerem concomitantemente não são necessariamente causalidade. E esse é um problema sério para a ciência. Às vezes, a gente fica olhando se as coisas se correlacionam. Por exemplo, um exemplo clássico que eu vi recentemente foi o cara falando de uma pesquisa sobre chamate ou sobre chamate e câncer na garganta. Certo? Porque eles viram que há uma incidência maior de quem bebe chimarrão e tem câncer na garganta. Só que aí alguém chegou e falou assim, olhou a pesquisa e falou, mas será que é o chamate ou será que é o cara que toma quente direto da garganta? Então, pode não ser o chamate, pode ser o calor da temperatura da água na hora que ele absorve. Então, note que existe uma correlação entre chamate e câncer na garganta, mas não necessariamente uma causalidade. Pode ser que a causa seja outra. E isso é muito sério na ciência e a gente às vezes fica prestando atenção nisso. tá? Então, eu vou pular essa parte. Então, a causalidade é uma coisa importante. Eu mostro aqui que a causalidade é importante porque todo mundo é baseado em causalidade. A gente sabe que uma coisa leva a outra. Você sabe que quando você pisar no chão e fizer uma força, você vai levantar. Então, a vida é baseada em causalidade. E é por isso que ela é importante na ciência. a causalidade leva à reprodutividade. Você sabe que isso causa aquilo. Eu posso reproduzir e posso ver se realmente causa. Com relação à causalidade, eu já falei. É o chamate e o câncer na garganta, né? Causalidade e reducionismo. Bom, isso aqui eu vou pular porque isso é um detalhe sobre causalidade e reducionismo. Eu já dei outros exemplos. Esse site é muito bom. Vale a pena olhar. Chama Spursorrelations. Tá certo? Eu devia ter umas capturas de tela aqui. Eles mostram correlações muito engraçadas e absurdas. Quantas vezes o ator X apareceu em filmes de terror e o número de mortes por asfixia na cortina do banheiro. É sério. Ele mostra essas coisas e ele mostra que tem uma correlação. Certo? Aí a pergunta que eu faço é será que quando ele aparece... Entendeu? Mas não vai entender que é diferente. correlação em indução. Então, você aprende a fazer indução. A indução significa que você não vê todas as instâncias. Certo? Eu não olhei todos os ovos que existem fervendo na água para garantir que ele ferve e ele cozinha. Eu olho um número suficiente e eu generalizo. está certo? Então, existem dois tipos de indução na verdade. Quer dizer, a que eu falei é a incompleta científica. Existe a completa formal que é usada na matemática. Você já deve ter feito prova por indução na matemática. Essa é completa e formal. Mas a da ciência em geral você olha o conjunto de observações e você generaliza. então a indução está muito ligada à estatística. Eu provo estatisticamente pelo número de observações que a coisa é verdade ou não. E é por isso que o Karl Popper que é um filósofo da ciência uma vez fez uma afirmação muito interessante. Ele disse o seguinte não importa a quantas instâncias de cisnes brancos a gente vê isso não quer dizer não leva à conclusão que todos os cisnes são brancos. Então, essa afirmação não foi para desvalorizar a ciência mas foi para dizer o seguinte a ciência e o Karl Popper lançou essa questão ele disse na verdade o que a ciência faz é estabelecer hipóteses e mostrar através de conjeturas que aquelas hipóteses até o momento são válidas ninguém nunca acha o futuro. Certo? Mas sempre pode aparecer alguém que pode mostrar que é verdade isso aconteceu algumas vezes na ciência. Se vocês olharem na ciência não sei se vocês ouviram falar da história das placas tectônicas antes de descobrir as placas tectônicas a explicação de como as montanhas aquelas que eram são formadas por movimentos de placas tectônicas a explicação era uma comédia tinha um livro de geologia os caras iam estudar geologia e tinha uma explicação lá para como as montanhas se formavam e não era aquela quando o cara descobriu e falou sobre as placas tectônicas isso mudou então isso acontece na ciência às vezes o cara descobre o cara ter errado e você substitui por uma outra coisa então ele diz que as teorias elas são corromoráveis certo? e significa que a ciência é eternamente falseável o que é falseabilidade? nunca vai ser possível ter 100% de certeza que é verdade por outro lado alguém pode aparecer um dia e mostrar que é não quer dizer que a ciência não vale a ciência serve tudo que a gente está vendo aqui é produto da ciência mas quer dizer que a gente está sempre se você não é capaz de testar validar verificar e falsear um dia talvez falsear quer dizer não é que você tem que sempre descobrir que é o falso mas se não for possível um dia dizer não esse cara não estava certo então isso não é ciência isso é uma outra coisa e a ideia do debate científico possibilidade de a gente fazer o debate científico é uma coisa importante bom, eu vou pular alguns detalhes aqui e vou encerrar porque eu quero dar um templinho final para ver se alguém quer comentar alguma coisa fazer alguma pergunta que a gente já está nos finais da aula